Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletronicaParaTudo.com Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a todos! Olha só, um vídeo que eu não queria gravar, mas eu resolvi gravar porque ele passou a me dar dor de cabeça. Bom, é o seguinte, vamos falar de impressão 3D, vocês já viram aí no título, possivelmente extensionador, tracionador de filamento. É o seguinte, a nossa Ender 3 aqui, que vocês já sabem, é impressora, para quem está chegando agora no canal, se inscreve, compartilhe o vídeo. Mas não, não compartilhe agora não, deixa no final, se for interessante para você, você compartilha. Claro, não vai compartilhar o que você não conhece. E se inscreve pelo menos para você saber o que a gente vai falar. A gente aqui fala sobre eletrônica, sobre impressão 3D também. E é o seguinte, pessoal que já conhece o canal, e para os que estão chegando agora, a nossa Ender 3, a Creality Ender 3, aquela chinesinha, impressora chinesa e tal, depois de dois anos, a minha começou a apresentar um problema, pessoal. Mas Rodrigo, pera aí, dois anos? Cara, nunca tive problema com o nivelamento da mesa, nunca tive problema com o bico. Nunca troquei o bico em dois anos. Aí tu fala assim, ah, porque eu estou imprimindo pouco. Três impressões, no mínimo, por semana, por dois anos. Impressões essas que variaram de quatro horas a quarenta e duas horas. Ok? Consecutivas. Mas também é uma questão de cuidado. Quando alguém me manda e-mail, eu falo, cuidado com a tua máquina, é igual um carro. Tu vai botar gasolina adulterada, ou gasolina barata? Vai, mas pode sofrer. Vai queimar a pistão, vai estragar a biela, vai não sei o que, sei o que. Então bota bom o filamento da tua impressora, lubrifica os fusos, cuida da eletrônica dela, como? Abrindo o compartimento onde está a placa-mãe, pincelzinho, cuidado com a energia estática, álcool isopropílico. Tudo isso faz a tua máquina responder melhor aquilo que tu espera. Tá? Por bem. Mas a minha começou a apresentar problema. Quais? Substrusão. Eu julguei que era filamento. Estou falando agora especificamente PLA. E PLA é um filamento que você sabe. Não adianta botar... Ah, vou botar no forno. O máximo que tu pode fazer com PLA, que é um filamento biodegradável, é pegar lá aquele saquinho de silica gel, botar num saco e vedar ele um ziplock e botar o PLA. Não é recomendável botar no forno e nada, porque mesmo que ele seque ou retire, que retiremos a umidade dele, ele depois fica muito quebradiço. Pessoal, as peças que eu encontrei, ó. Olha o que está acontecendo com a máquina. A diretora agora dá o zoom dela aí e vai mostrar, ó. Olha isso aqui. Cheguei a quebrar mesmo, mas vocês estão vendo? Substrusão. O que é substrusão, Rodrigo? Estou chegando agora. Essas partes que não estão sólidas, que tem esses buraquinhos aqui. Olha, olha. Essa aqui eu cheguei a quebrar de tão fácil, ó. Aqui. Bom, eu imprimi uma outra depois, que eu modifiquei uma peça no tensionador, no tracionador de filamento da impressora. Eu criei uma peça, eu modelei, e botei lá na mola do tensionador para ver se era isso. Por bem, ó, ficou bem melhor. Olha. Está lisa, está bacana, tá? Mas não está perfeita, porque a parte externa desse cubo aqui... Cubo não, mentira, né? Dessa parte aqui, sei lá, um cone, qualquer coisa, também não é cone. Me falta a palavra. Mas quebrou. Ela está quebradiça tão fácil? Não está. Mas ela chegou a quebrar aqui, e por dentro, não sei se a diretora consegue pescar, tá? Mas ela não está muito bonita. E nem por cima. Pessoal, isso aqui eu julguei em primeiro momento ser filamento úmido. Mas só o que aconteceu? Eu abri um filamento do zero, tirei do saco a vácuo que ele estava, e falo, cara, deu o mesmo problema. Tá? Inclusive eu tenho uma peça em primeiro de novo, tá? É que o filamento é da mesma cor, tem isso, tá? Não mudei de cor, porque eu gosto dessa cor aqui, clara, porque para quem acompanha o canal, o Instagram, arroba eletrônica para todo o Brasil, a diretora pinta peças dessa cor, por quê? Quem não quer que pinte, fica um azul claro. Mas quem quer que pinte, é mais fácil passar o prime e pintar o azul claro de uma outra cor, do que o preto, né, diretora? Que tem que passar várias mãos de prime. Pessoal, é o seguinte, aqui está, uma peça que se encontra no Mercado Livre, e hoje em dia sai melhor do que comprar na China, na China está por volta de 70, aqui no Mercado Livre está por volta de 70 reais, achei por 65 até 85, 90 reais, aqui é o tensionador, o tracionador de filamento da Ender 3, sendo que esse, ó, é de metal, na verdade é alumínio, e o original da máquina é de plástico, então creio eu que aquilo lá já está desgastado, o plástico, e a mola também, que ele tem uma mola aqui, ó. Então pessoal, vamos substituir essa peça, e ver se nossas impressões ficam melhor. Por quê? Eu mostrei o defeito que causa, essa peça aqui, quando vocês verem ela não tracionando, causa substrusão, substrusão é quando não sai filamento suficiente, para impressão da peça. julgamos que pode ser falta, baixa temperatura, ou então alta velocidade na máquina, mas muitas das vezes não é isso, é problema no tracionador da máquina, principalmente que o original da Ender 3 é de plástico. Vamos substituir essa peça, talvez tenha um time-lapse, e voltamos no final com a peça impressa. Pessoal, a peça está impressa, tá? E mesmo essa aqui, ó, olha a falha, substrusão. Espero que dê para vocês verem, verem, substrusão. Não vai ver por causa da luz. Então aqui, mostra aqui direto. Está bem aqui na peça, várias partes falhadas, e ó, eu garanto que ela está quebradiça, ó, ó, ó o barulho. Olha aí, olha isso pessoal. Até aqui, olha aí, na frente de vocês, ó, sem fazer muita força. Tá? Ou seja, nós vamos substituir esse tracionador, eu tinha impresso aqui, pessoal, essa peça aqui, eu modelei para dar mais tração, porque a mola fica cansada, foi o que eu julguei. Imprimi essa peça, mas não deu certo. Ou seja, agora a gente vai substituir essa peça pela de metal. justamente o tensionador, tracionador de filamento da Ender 3. E aí, pessoal, peça trocada, né? Tá aí, e aqui eu guardei a antiga, né? Peça velha, tá aqui, tá trocado, tá trocado aí, a tensionadora, a tracionadora também, de filamento, ó, é até mais difícil de fazer isso aqui, mas tá flexível, rolamento, com tracionador, e vai pra lá. Vamos ver se isso aqui funciona na prática. Bom, pessoal, de volta, a impressora terminou, já esperei esfriar, e tá aqui a peça impressa. Com a extrusora nova, a tensionadora de filamento, tá aí, essa parte amarela aqui, tá, não faz parte dela, mas eu coloquei, eu imprimi isso uma vez, pra facilitar em expurgar filamento, mas, a peça me parece bastante boa, tá, eu vou, se eu já tá frio, eu vou soltá-la daqui, ó, vou trazer aqui pra bancada, e vamos ver, essa peça aqui de perto, ó, me parece bastante boa a peça, não tem mais falhas, olha, olha aí, por baixo, conseguiu imprimir até o símbolo de tensão, porque essa peça aqui, na verdade, pessoal, ela vem aqui no multímetro, ó, pra quê? Pra gente colocar ela aqui, e deixar as pontas de prova aqui, pra não ficar enrolado o fio, entende? E resultado, essa, depois de trocar da extrusora, ó, de plástico, imprimiu então muito bem, resultado, consertamos o problema, resolvemos o problema da impressora, e aqui fica, o exemplo, onde, uma peça impressa, com a tensionadora de plástico, cansada já, olha aí, olha o resultado, vamos ver, vamos ver se pega foco aqui, olha aí, olha aí, quebradiça, olha as falhas, ó, olha a falha embaixo, olha quanto, olha a primeira camada, olha a abertura, vamos ver da nova, olha aí, vou botar uma do lado da outra aqui, a boa e a ruim, assim vocês têm um panorama melhor, olha aí, a boa, a ruim, é nítido, né, até a borda lateral da peça, aqui, pessoal, então, ó, essa aqui eu não vou nem falar nada, essa aqui ficou pior ainda, cadê, tá aí, essa aqui ficou pior ainda, essa aqui totalmente quebradiça, pessoal, olha isso, subestrusão, o nome disso aqui é subestrusão, significa que ela não está extrudando, liberando, olha aí, filamento como deveria, e aí, muita da vez, a gente confunde esse problema até com um filamento úmido, essa aqui saiu até muito boa, tá, saiu bastante interessante essa peça aqui, mas o que aconteceu, na hora de apertar aqui, ó, o bico, olha a diferença, a boa e essa, olha o que aconteceu com o bico dela, olha aqui, ó, e é mole até agora, e enquanto a outra, aqui, eu estou fazendo força, observa a pressão do meu dedo, até o sangue no meu dedo, estou fazendo força, e não quebra, por quê? Porque deu muito mais aderência, e não foi mudada a configuração da impressora 3D, dessa peça aqui, para nenhuma daquelas outras ali, então, problema resolvido, terminamos o vídeo por aqui, quem gostou, dá um joinha, comenta e compartilha, tá bom? Nossa Ender 3 aí, ó, a toda, e como, para fechar o vídeo, recomendo aí, a loja, arduinoomega.com.br, 10% de desconto, quando você, digita no final da tua compra, o cupom de desconto, eletrônica para todos, só digitar eletrônica para todos, 10% é aplicado, e, a empresa amiga também, segue-se em segurança eletrônica, tá, uma empresa paulista, de renome, de qualidade, falar com Reinaldo, ou senhora Sheila, tá bom? Pessoal, é isso aí, fiquem com Deus, e até a próxima, tchau! Audio Jungle Audio Jungle